Olá, tudo bom? Eu sou a Magistela, professora de História. Estou aqui hoje em mais um TTC. Eu sou Cristina, professora coordenadora do nosso Pedagógico Geografia. Estamos juntas hoje, Maristela e eu. E temos uma convidada especial, vocês estão vendo aí, né, Luciana, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a questão indígena. Vamos começar então? Vamos lá? Pois bem, nós temos a seguinte pauta, tá? Nós vamos fazer uma reflexão rápida. Em seguida, vamos falar da importância da Lei nº 11.645. Em seguida, vamos falar rapidamente, para aproveitar a presença da Lua Arami, né, ela tem o nome Luciana, é um nome social, né? Isso, é um nome aqui fora. Ótimo. E aí, vamos falar rapidamente sobre o currículo paulista e a relação, né, dentro desse campo que nós estamos estudando. Na verdade, nós realizamos uma TTC, uma questão étnico-racial, e hoje a gente fecha esse ciclo trabalhando com a questão indígena, que é a nossa perspectiva de hoje, certo? Logo em seguida, nós vamos fazer uma roda de conversa, que já estamos aqui colocadas, tá? E também vamos tratar a temática muito rapidamente, oferecendo contribuições da atrizaria da educação. Também apresentaremos aos professores, né, as ações educativas que acontecem na nossa diretoria, e também uma ação educativa, que na verdade é uma ação museológica, que ocorre dentro do Museu da Cidade de Campinas, certo? Por exemplo, vamos iniciar, então, um pouco sobre uma reflexão inicial, tá, sobre essa temática, ok? Vamos lá? É isso aí, professores. Vamos, então, comentar rapidamente, né, já introduzindo a questão temática, que aqui é a indígena, né, para vocês já começarem a repetir o quanto é importante trabalhar no currículo paulista. O primeiro, o mapa, vocês estão vendo aí, são dois mapas, certo? O primeiro é de 1519. Ele é o primeiro mapa que trata da relação comercial, tá, do Brasil, aqui no Brasil. O que nós, a escola nossa, desse mapa, está por quê? Porque já se vê, com os primeiros mapas que mostram, né, o território brasileiro, e eles identificaram o quê? Apresenta da mão de obra estrada e, no caso, indígena, certo? E é interessante observar isso, tá, porque apresenta o quê? Apresenta a mão de obra indígena sendo instalizada e sendo usada para a citação de recursos naturais, que, no caso, é o paul Brasil. Então, é, para o professor de História, né, e da Antigrafia, o uso de mapas, eles são um recurso extremamente importante, e aqui, nessa relação que nós estamos fazendo de articulação entre duas áreas, né, é possível, tanto trazer esse, os mapas, tá, em contextos diferentes, mas que ambos estão dialogando. E aí, Cristina, tem mais coisa a falar aqui? Sim, nesse primeiro mapa que nós estamos vendo, que a Maricela já colocou algumas questões para nós, levantou, ele é de 1519, ele é de Globo Homem, né, e Jorge Pedro Reino. Nesse mapa, ele retrata bem o que nós tínhamos de conhecimento naquele momento dos portugueses com relação ao Brasil. Então, nós vemos ali, depois vocês vão poder, tem todo o link ali disponível para vocês, vocês vão poder ver esse mapa mais detalhadamente, porque, na verdade, ele aí é apenas um recorte. E tem ali a apresentação, logo na faixa litorânea, que era o local onde eles tinham um amplo conhecimento, que era o local onde já os colonizadores vinham, né, e tem ali também a demarcação de nome de algumas localizações, como nós já temos ali Maranhão e Pernambuco, são alguns nomes ali. E ele marca bem também o que nós tínhamos com relação à fauna, os elementos naturais presentes no Brasil, a questão do pau-Brasil, ali muito presente, né, nós temos também ali onça, alguns papagaios, alguns animais que a gente tinha da fauna. Então, e nós temos também a desembocadura, desde o Amazonas, da abertura do Amazonas, até mesmo ao Rio Prata, que a gente tem desde o norte ao extremo sul, aí do nosso, esse mapa aí, né, representado. E do outro lado, gente, esse é o mapa mais antigo, né, e ele era muito utilizado, quanto mais detalhes eles possuíam, esses mapas, mais detalhes o português, o colonizador, colocado nesse mapa, mais detalhes ele tinha para mostrar a questão de domínio ou de conhecimento do território, dele poder legitimar essa posse frente aos outros colonizadores, frente às outras, né, vamos dizer assim, nações que a gente tinha ali. Então, esse mapa era um instrumento, então, de registro muito importante, por isso, essas informações detalhadas eram muito importantes também. Ao lado dele, nós temos um mapa que é o Parques e Terras Indígenas de 2017 do IBGE. Ele já mostra para nós, atualmente, vamos dizer assim, apesar que é 2017, né, como está o território brasileiro hoje com relação às terras indígenas demarcadas e em processo de demarcação. Então, a gente percebe aí que, em comparação com o que a gente tinha antes, era tudo, vamos, praticamente, era dos indígenas, hoje a gente tem algumas pequenas áreas, alguns pequenos remanescentes, algumas pequenas pedaços de territoriais aí, porções territoriais, tá? Depois a gente vai conversar muito a respeito disso, dessas questões territoriais, que tem a questão de migração envolvendo também com a Lucina, né? Pode continuar, Mariana. Então, salto fechado, vocês podem ver a presença, né, de embarcações diferenciadas, tá? E também de uma bandeira. Dessa bandeira, ela tem uma estratégia portuguesa de garantir a soberania e, claro, e domínio sobre esse território, né, que, em questão de menos de 20 anos, já estava sendo utilizada para a exploração comercial, ok? Vamos seguir, então? Mais uma imagem aqui, já com vocês, para a gente mostrar, né, como foi tratado o indígena na história do Brasil, tá? Nesse caso, especialmente, ele trouxe o Debreu, o Brasil, junto com a missão francesa, e ele documentou, né, adiante, né, algumas questões voltadas do cotidiano. Nesse caso especial, ele faz uma representação do índio, certo? Essa representação mostra índios fortes, com corpos definidos, né, mas ele traz também alguns outros dados que a gente pode utilizar para tratar essa questão. Por exemplo, né, a presença da roda, né, os índios, na imagem, estão em roda. E a gente também está nisso aqui, né, a roda é um elemento muito importante, culturalmente, na relação, né, dos sujeitos dentro das aldeias indígenas. E outro dado também dessa imagem que a gente trouxe, né, é mostrar a alimentação que ele descreveu, ele pintou, ele pintou, ele também retratou algo muito interessante, que é a maternidade, né? Então, ele tem uma criança sendo amamentada, amamentada pela mãe. Então, a gente trouxe essa imagem para mostrar como, né, que tipos de representações foram feitas, né, na história do Brasil trouxe mais outra imagem também, em que, novamente, o Debris mostra índios fortes, corpos definidos, mas o que é interessante nessa imagem, e a escolha dela foi por isso, é a questão cultural. E a ideia da questão cultural é o uso da rede, o quanto a rede faz parte também, né, da cultura indígena, e que nós apropriamos, né, ao longo dos séculos, né, e incorporamos isso nos dias a dias, né, de muitas pessoas, né, em várias regiões do Brasil. A domesticação de animais também tem um cachorro ali, né, também, né, que a gente perdeve. E, no caso, está mostrando a pintura, né? Sim, o grafismo indígena. Aquela criança menor, ele representou como um filhote de onça. Nós utilizamos as pinturas, na verdade, as nossas pinturas representam, geralmente, animais. Então, aquela criança foi representada como um filhote de onça. Ele vai se tornar um guerreiro mais tarde. Sim, olha que interessante, né? Que ótimo. Pois bem, olha quanta riqueza de dados, de elementos que nós trazemos a partir de um quadro, né, do degrito. Vamos seguir, então? Pois bem, existe uma lei, né, a lei 11.645, de 2008, que trata, né, que foi incluída, né, quando foi lançada a lei 10.645, né. Então, ela é um item que veio acrescentar a temática indígena dentro do currículo escolar, tá? Então, nos estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio, público, privado. Então, assim, obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira, algo que nós já apresentamos a vocês, e também indígena. Essa lei é um marco, né, Edu? É, essa lei é um marco. Infelizmente, já se passou, vamos dizer, mais de 10 anos, né, ainda não se tem essa, na verdade, essa educação realmente, né. Foi um marco, mas ainda se está engatinhando, porque, infelizmente, não é todas as escolas que já têm esse estudo, essa cultura representada lá dentro. Então, a gente tem que aproveitar que essa lei está aí e começar a pôr em prática essa lei, que, infelizmente, ainda não é em todos os lugares que tem, né. Por isso que a gente, para os presentes da luta, nos dá esse reguardo, nos dá trazer também, né, esse repertório cultural, né, para a gente poder mover, né, ações da escola, tá bom? Vamos continuar, então? Bem, como vocês já sabem, a temática indígena, né, faz parte do termo transversal. Que é o que faz, aí no caso, a goleira, né, educação com as relações éticas e raciais, ensino de história e cultura brasileira, tá, africana e indígena. O Correio Paulista, ele, ele também apresenta uma competência, quando nós estamos no macro-área, no caso de humanas, tá, quer interpretar esses acessamentos, crentas e dúvidas, né, e promover o quê? O acolhimento e a valorização da diversidade, né, de indivíduos e grupos sociais, tá, vamos continuar, então? E, história e geografia, estamos também alinhados, né, com essa competência, que no caso de história, compreender a história e cultura africana, arco e milhão de indígenas, tá, e geografia também participa desse processo. Que é construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. E, seguindo, então, a gente está quase correndo as pessoas, até aproveitar para aproveitar para comentar, acho que ela não está com a gente, né, de conversar bem mais com ela. Chegamos esse momento, nessa fase de conversa, que teve um privilégio aqui de ter a Lua, a gente gostaria que vocês apresentassem, comentassem o curso da Letória e, principalmente, fala para a gente o quanto é importante essa temática na escola. Sim, eu disse boa tarde a todos, meu nome é Luarami, eu sou indígena da etnia Guarani-Biá, sou guerreira, sou chefe de cozinha, artesã e também sou coordenadora de um grupo chamado Etnocidade, que ele dá visibilidade ao indígena em contexto urbano, que é uma coisa que nós achamos interessante manter. Então, eu estou em Campinas vai fazer três anos e a gente chegou aqui através de uma mudança, de ir muito rápida por emprego, né, e chegando aqui eu descubro que Campinas é a terceira cidade do Estado com o maior número de indígenas em contexto urbano. E isso é meio chocante, porque você pensa numa grande cidade, né, como Campinas, ser a terceira cidade do Estado com o maior número de indígenas em contexto urbano e não ter um acolhimento indígena. Que é muito difícil, porque os indígenas vêm para a cidade, por mais que eles venham, às vezes, até mesmo para morar, mas existe muito indígenas que está só no rotativo, né, eles vêm, fazem as suas feiras, mostram a sua cultura e voltam. Mas, mesmo assim, existem os indígenas em Campinas. Então, quando eu cheguei aqui, eu resolvi lutar por isso, mostrar um pouco, participar de palestras, fazer palestras, dar cursos, mostrar a minha cultura. E, quando eu passo nas minhas palestras, eu deixo bem claro assim, eu consigo mostrar o que eu sei, o que eu conheço, que é a minha cultura guarani-beá. Mas nós somos, na verdade, 305 povos com mais de 200 línguas diferentes e com culturas diferentes, né. Enquanto, assim, nós temos automaticamente algumas culturas paralelas, que são a pesca, a caça, o grafismo em si, mas a nossa cultura, 80% são diferentes. Sobre alimentação, a plantação, até mesmo a linguagem, né. Então, a gente percebe que as pessoas colocam muito o índio, né, o índio com aquelas, dois risquinhos no rosto, umas peninhas na cabeça e é amazona. Geralmente, é muito difícil quando eu falo, olha, eu sou uma indígena que eu venho do litoral, que a minha aldeia é no litoral, as pessoas já falam, nossa, mas São Paulo tem? Tem. Nós temos três aldeias dentro de São Paulo, com cinco núcleos cada um. Então, assim, nós temos aldeias dentro de São Paulo, nós temos quase 40 aldeias no litoral. Então, assim, não é somente amazônia, né. Infelizmente, tem esse estereótipo do indígena, está dentro da Amazônia, é no meio do mato. Então, eu decidi, quando eu vim para cá, fazer essa mudança, tentar pelo menos fazer essa mudança, dar essa visibilidade ao indígena, que existe em contexto urbano e trazer também a minha cultura. Porque é muito... Por mais que as pessoas, na verdade, acabem não respeitando o que não conhecem, então, eu quero tentar mudar isso aqui. Por isso que eu creio que a gente crê muito que o grande espírito faz toda essa mudança para a gente, né. Então, eu cheguei aqui em Campinas há quase três anos e, graças a Deus, eu estou conseguindo dar uma visibilidade muito maior para o indígena aqui, participando de palestras, enfim, e assim a gente vai. E, sobre a roda de conversa, eu queria só comentar rapidinho uma coisa que a gente fazia há muito tempo atrás. Na verdade, nós não estudávamos escola na nossa aldeia, nós não tínhamos. A escola foi implantada dentro das aldeias, eu acho, creio, há 25 anos, mais ou menos. Mas, antes disso, a nossa cultura e o nosso aprendizado era passado em roda de conversa, não somente para nós, adultos ou adolescentes, mas as crianças já vinham dessa forma. Então, as nossas crianças indígenas não falam o português até seis anos de idade. Então, a partir disso, elas sentavam em volta da roda e os anciões nos davam a aula. Então, a gente aprendia a nossa cultura dessa forma, em roda de conversa. E aprendia sobre o mundo e sobre os nossos ancestrais, nossos antepassados, na roda de conversa. Sabe uma coisa que eu pensei aqui? A gente apresentou o mapa inicialmente e essa leitura do índio sub-início, do índio que foi domesticado, aculturado, ela é muito presente ainda, criando muitos equívocos e estereótipos sobre a representação indígena no Brasil. Afinal de contas, o Brasil, a gente pode dizer assim, a população inicial, original, era o nativo, era indígena. E os portugueses vieram para cá, e aí podemos falar, ou invadiram, ou ocuparam, dependendo da visão do professor, que descobriram também, foi um segundo que também alguns acham que foi descoberto, mas a presença do indígena já estava aqui. O que a gente precisa é ter um olhar e quebrar esses equívocos. Você pode comentar sobre isso com a gente? Isso. É assim, a gente fala muito sobre os livros. Eu sei que é muito difícil essa mudança desse ensinamento. É muito difícil porque, na verdade, a sociedade já cresceu dessa forma. Lendo e aprendendo o que estavam nos livros, que não foram escritos por nós. Então, assim, o nosso povo, na verdade, nós não temos um livro, nós não tínhamos um livro para apresentar a nossa história. Então, só foi escrita, ouvida, contada a história do europeu, e não a nossa, a nossa verdadeira história. Então, para a gente, o que está nos livros não nos representa. Nunca representou a gente. Hoje, nós temos muitos escritores indígenas. Graças a Deus, a gente tem o Olívio G. Coupé, nós temos Daniel Mundurcu, nós temos Aurita Tabajara, que é uma grande cordelista. E aí, sim, são pessoas que nos representam, principalmente o Olívio G. Coupé, que é daqui da aldeia Krukutu, no Jaraguá. Ele, sim, fala da nossa história, porque ele veio estudando a nossa história com os nossos ancestrais. Então, assim, eu sei que é difícil, eu respeito, eu digo que eu vivo em dois mundos, porque realmente o meu mundo é diferente daqui, é completamente diferente, eu digo que eu vivo em dois mundos. Então, quando as pessoas falam para mim assim, ah, ô índia, para a gente, para certos indígenas, é ofensivo. A palavra índio, índia ou tribo é ofensivo para nós. Então, assim, nós somos indígenas nativos, eu tenho a minha etnia Guarani-Biá, nós temos Pataxó, nós temos Cuicuro, nós temos Funiô, nós temos o Guarani-Nhandeva, Caiová, o Alapiti, nós temos 305 povos. Então, assim, nós não somos índio. O índio, a palavra índio, índia, ou então tribo, veio do europeu. Então, a gente também não aceita essas palavras. Nós gostamos do nativo, porque nós somos povos originários, nós somos nativos daqui, e nós vivemos em aldeias, ou comunidades indígenas. Então, assim, na verdade, a nossa história, hoje a gente tem condições de contá-la da forma que tem que ser. É interessante falar sobre isso, porque, pelo fato do indígena não ter escrito a sua história, a sua história foi escrita pelo homem branco. Sim. Joroaz. Joroaz. Inclusive, foi o homem branco que determinou que 19 de abril fosse o dia do índio. Sim, nós, para nós também não é nossa data. Não aceitamos o dia 19 de abril. O que acontece? A gente fala muito assim, nós, em abril, fazemos uma festa na nossa aldeia, porque é o que eu falei, existe uma grande dificuldade hoje de você mudar a história do dia para a noite. Não se muda isso e a gente sabe. Então, assim, quando a gente abre a aldeia para uma festa em abril, não exatamente dia 19 de abril, mas, quando nós abrimos a nossa festa em abril, é porque nós sabemos que muitas pessoas vão à busca de conhecimento. E abril parece que chama a atenção, está escrito dia do índio ou o mês indígena. Mas, na verdade, para nós, é o dia 9 de agosto, que foi a ONU que nos deu essa data como luta dos povos indígenas. Então, o mês de agosto, para nós, é sagrado. O mês de abril é o que está no livro, não é uma data comemorativa para nós. E é interessante que, vamos dizer assim, o homem branco, ele colocou todo um estereótipo em cima da questão do índio, aquele índio de cocar, que muitas vezes, no dia 19 de abril, nós temos aquela... Desde os anos iniciais até os anos finais, enfim, aquela imagem do índio, que o índio não pode ter um celular, que o índio não usa computador. É aquela visão bem tradicional. Até mesmo a roupa, né? Até mesmo a roupa. O que você tem para nos colocar a respeito disso? Então, realmente, infelizmente, essa é a visão. Preconceituosa. Sim, preconceituosa. Preconceituosa, porque, na verdade, nós, Guaranês B.A., somos um povo que sempre utilizamos vestimentas. Então, na verdade, hoje o povo usa o nome de roupa, mas é uma vestimenta. Pode ser a sua de tecido e a nossa de pele, ou a nossa de casca de árvore, como a gente usava antigamente. Então, assim, o povo Guaraníbiá, ele vem originário do Uruguai, Paraguai e Argentina. É um povo que vem de um país frio. Então, eles utilizavam as vestimentas. Eles já fabricavam a própria vestimenta. A diferença é que o povo do Amazonas vem de um local quente. Então, eles não utilizam as roupas. Mas não é porque eles... Isso são adaptações. Nós vivemos de um povo que vem de um local frio, então nós já estávamos acostumados a usar vestimenta. Os povos do Amazonas aprenderam a usar uma vestimenta a partir da entrada dos brancos, mas eles são um povo que preferem andar nu, porque é muito quente. Então, assim, existe isso, mas existe o preconceito que às vezes eu pergunto, mas onde está escrito que eu não posso usar? Onde está escrito que eu não posso ter um celular? Onde está escrito que eu não posso ter meu carro? Ou se eu posso usar um tênis? Então, muitas pessoas, assim, às vezes eu vou na escola e a pessoa fala, mas você usa roupa? Ué, mas por que não? Então, na verdade, quando a pessoa me faz essa pergunta, a pergunta é eu que faço depois. Então, me digam o motivo que eu não posso usar. Então, realmente, esse preconceito, infelizmente, até hoje, como falam da cara de índio, nós não sabemos o que é cara de índio. Ah, mas você não tem cara de índio. Mas por que não? Nós temos indígenas com o cabelo enrolado, nós temos indígenas com a pele branca, com o olho claro. Como é que a gente... Que cara de índio, não dá para entender essa colocação. Então, assim, tudo, na verdade, gira em torno desse preconceito, porque as pessoas, na verdade, ou talvez é a falta de conhecimento, ou é a falta do respeito de espaço, porque, na verdade, a gente tem que aprender a respeitar tudo. A gente vem de uma cultura que eles são... que eles nos passam, desde pequeno, o respeito. Essa é a primeira regra da vida para um indígena, é o respeito. Então, assim, eu respeito onde eu piso, eu respeito os animais, eu respeito a mata, eu respeito o ar que eu respiro, eu respeito as pessoas. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo amar o próximo. Eu não vou conseguir amar o próximo se eu não respeitar o próximo, porque seria muito ignorância, eu acho que é muita hipocrisia você falar que ama alguém, mas não respeita o espaço daquela pessoa. É muito fácil a gente amar quem a gente conhece, quem a gente convive. Mas, assim, a partir do momento que você aprende a respeitar mesmo aquela pessoa que você não se dá, aí sim você pode ter o direito de falar que você ama. Então, talvez seja isso, a falta... Na verdade, as pessoas não respeitam o que não conhecem. Então, essa falta de conhecimento, essa ignorância da falta de conhecimento acaba produzindo muito preconceito. E eu vejo isso nas crianças, porque a criança não nasce com preconceito, a criança não nasce no racismo, ela é ensinada a isso. Então, quando eu vou nas escolas, é muito legal, porque eu tenho a chance de mostrar para elas que nós somos iguais. E isso, para mim, é bastante importante. Eu vou fazer uma pergunta, e se eu estiver enganada, me corrija. Mas, assim, diante da diversidade étnica no Brasil, essa diversidade também se mostra na cultura. Mas, me parece que o indígena, ele tem uma relação com o corpo muito comum entre as populações. É uma relação diferenciada, a ponto de usá-lo também para se expressar, e, no caso, usar pintura. Você pode falar um pouco disso? Porque eu acho interessante, porque isso é uma parte que pode ser feita em qualquer lugar, na escola, para repensar também como é a relação com o corpo. Como é isso? Sim, porque, assim, olha, nós indígenas, nós não temos religião. Nós acreditamos num Deus maior. E nós acreditamos também que, quando nós nascemos, você pode ver que o indígena, em toda aldeia, ele só faz o tratamento dele, numa doença, com ervas. Por quê? Porque, quando o indígena nasce, a gente se conecta com a natureza. É por isso o pé no chão. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo realmente representa quem nós somos. E as pinturas representam o nosso sagrado e o que a gente respeita, que parte dos animais e da natureza. Então, assim, as pinturas nossas, para nós, representam muito. Essa linha que eu utilizo no meu rosto, no meu olho, de ponta a ponta, é a minha proteção. Isso está fechando a minha proteção. Então, a gente acredita que, no nosso sagrado, a gente não é atingido, porque essa linha está passada. Então, todo indígena utiliza essa linha. E aí, depois, faz as pinturas. Então, os homens, eles mostram muito o corpo, porque são guerreiros. Então, as pinturas no corpo representam a força que ele tem. Hoje, nós somos chamados xondaros. Xondaros quer dizer guerreiro. E, antigamente, só o homem podia ser um xondaro. Hoje, não. Até dentro, é o que eu falo, a gente também segue a humanidade da forma, a gente segue o mundo da forma que ele é. A diferença é que nós não queremos sair da nossa cultura. Mas isso não quer dizer que nós não seguimos o mundo. Não quer dizer que nós paramos e estamos lá. Não, a gente segue, mas é da nossa forma. Então, assim, hoje, a mulher também se torna uma guerreira. E ela também pinta o corpo dela para mostrar o quão guerreira ela é. E representa, como eu disse, o respeito que nós temos pela natureza e pelos animais. Principalmente os animais que, para nós, são sagrados. Afinal de contas, eles, em algum momento, podem nos ceder a vida para alimentar. E a natureza, a todo momento, ela nos cede o alimento, a sombra, a cura. Então, tudo que a gente usa de grafismo representa ou o animal ou a natureza. Ah, que bonito. Lu, eu queria fazer uma pergunta para você que tem mais a ver pensando a questão da geografia, o deslocamento, o espaço, a questão de migração. Eu tenho visto muito, nos sites, a gente vai colocar os links no final, na Maricê vai apresentar também, até mesmo nesse livro aqui de povos indígenas, no estado de São Paulo, 2010. Ele fala muito, o IBGE também coloca para nós, que atualmente nós temos, nesse século 19, 20, 20, 21, nós temos observado muito a migração de indígenas de um estado para outro do nosso território. Principalmente para o estado de São Paulo, tem havido esse grande processo migratório. Então, eu queria saber de você o que você entende por isso, o que você percebe ou nota com isso. E uma outra coisa também, já colocar uma outra segunda pergunta, é com relação à questão das aldeias indígenas urbanas, que é algo que a gente também está ouvindo muito falar, o que seria uma aldeia indígena urbana e como é isso no contexto urbano, o que é uma aldeia indígena dentro de uma cidade. Você pode falar isso um pouquinho? Sim, na verdade, as pessoas falam aldeia indígena urbana, não tem nada de urbano dentro de uma aldeia. Simplesmente ela está dentro de uma cidade, mas, na verdade, a cidade foi construída em volta dela. Ela não veio para a cidade. Essas aldeias, se você for procurar ver, é que nem a minha aldeia, pode-se dizer que ela também está dentro de uma cidade, porque ela está dentro de Bertioga, que é uma cidade muito conhecida. Mas ali foi construída em 1940, não existia nada, era só pescador. Então, quer dizer, a cidade foi feita em volta dela. A aldeia Jaraguá, a aldeia Crucutu, são aldeias que já estavam ali há muitos anos, e se não tivesse nenhum indígena, mas ela já estava ali, em algum momento, os povos vieram, passaram por ali, fizeram acampamento e foram para os outros lugares. Então, eles estão voltando para onde era deles já. Então, na verdade, não é uma aldeia urbana, é uma aldeia indígena com cultura indígena e que a cidade tomou conta em volta. E essa fuga, vamos dizer assim, dos indígenas das suas aldeias para a cidade é devido à invasão nas nossas aldeias. Então, assim, hoje o indígena tem a faculdade para estudar e ele viu a chance de estudar, de mostrar que ele pode lutar com os juruás com a mesma arma, vamos dizer assim. Porque, assim, tem indígenas nossos que estão aqui, que estão fazendo faculdade de Direito, Medicina, Professor, Enfermagem, mas eles não querem ficar aqui. A ideia é fazer a faculdade aqui e voltar para as suas aldeias. Porque daí eles vão conseguir debater olho no olho. Porque, na verdade, é assim, nós sempre sofremos o preconceito de falarem que o indígena não tem a capacidade. E é por isso que nós vivemos, eles falam que nós não temos capacidade, por isso a gente vive na aldeia. Não, a gente vive na aldeia, porque se você conhecer uma aldeia, você vai saber que é o melhor lugar para se viver. Então, é por isso que nós não queremos sair da nossa cultura. Mas isso não nos impede de mostrar que nós somos capazes. Então, eles vêm, eles estudam e eles voltam. Eles voltam porque eles vão ajudar a comunidade deles. E alguns indígenas que vêm e que ficam, geralmente é família, não são acadêmicos. Geralmente é família em busca de apoio. Porque eles já não têm mais nada dentro daquela aldeia. Dentro da aldeia, por quê? Pela invasão, principalmente Mato Grosso, Amazonas, Roraima, que está sendo muito invadido por causa dos garimpeiros. Então, eles são obrigados a sair. Você pode ter certeza que o indígena que sai da sua aldeia para um contexto urbano, ele está sendo obrigado a fazer isso. Ele não vem por livre e espontânea vontade, a não ser que ele venha estudar. Mas se for para morar, ele vem obrigado a vir. Uma outra coisa que a gente tem visto também, que, de acordo com o IBGE, a quantidade de pessoas que têm se declarado como indígenas, vem aumentando. Principalmente, recentemente, o que você atribui, o que você pensa a respeito disso? É o medo? Sim. É o preconceito? É. Na verdade, é o que eu falei para você. Nós somos muito apontados. Eu consigo lidar com o mundo, entre esses dois mundos, eu consigo lidar, tanto com a minha cultura como aqui fora, em contexto urbano. Mas tem muitos parentes que não. Tem muitos parentes que, se ele escutar um não a primeira vez, ele vai virar as costas e vai se sentir ofendido. Ele vai tentar encontrar algum lugar que ele vai ficar ali acolhido sem ninguém olhar para ele, sem ninguém ver ele. Como eu falei, nós não temos políticas públicas aqui, em contexto urbano. Nós não temos as políticas para o indígena aqui, em contexto urbano. Então, assim, as pessoas não entendem que, quando o indígena vem para cá, existe uma grande dificuldade do indígena morar em contexto urbano. Existe dificuldade na hora da saúde, na hora da educação, de emprego. Eu já passei por isso. Em relação a estudo, quando eu estudei, eu vim estudar em São Paulo depois de um tempo, eu escutava que eu teria que voltar para a aldeia, que eu era bicho do mato, que era lá, que era o meu lugar. Mas isso não me impediu de continuar o que eu precisava continuar e o que eu queria continuar. E quanto ao trabalho, é a mesma coisa. Eu fiquei, por uns 10 anos da minha vida, não me identificando como indígena, porque, senão, eu não teria trabalho. A partir do momento que eu comecei a voltar a ser quem eu era e a me identificar como indígena, as portas foram fechadas. E é isso que acontece. Se o indígena chegar aqui em contexto urbano e se autodeclarar indígena, ele perde mais do que ele ganha. Então, é muito mais fácil para ele falar eu não sou indígena, eu sou pardo, eu sou negro, eu sou branco, mas ele não vai falar que é indígena. Então, é bastante complicado para ele essa forma aqui fora de viver em contexto urbano. Então, ele prefere não se identificar. Mas, depois de alguns anos, devido também ao Unicamp, estar abrindo essas vagas, devido à visibilidade que está sendo maior, a luta, na verdade, a gente lutava muito recluso. Vamos dizer assim, era uma luta, mas era uma luta sem tanta visibilidade. Hoje, a visibilidade já é grande, devido até mesmo às redes sociais. Então, hoje, os indígenas estão se identificando, estão falando, não, eu sou indígena, porque eu posso ser indígena. Eu saio da minha aldeia, mas eu sou indígena, eu posso ser indígena lá e aqui. Em nenhum momento alguém teve o direito de falar para mim, você não vai ser indígena aqui. O que muda? Nada, eu sou indígena, porque eu vou continuar me pintando, eu vou continuar colocando minhas penas, eu vou continuar fazendo meu artesanato, porque eu sou indígena, é essa pessoa que eu sou. E isso ninguém tem o direito de tirar. Então, eu sei que muitos dele hoje estão pensando assim. Mas, uma pergunta que eu passo aqui, é a relação com o múltiplo. Eu estou muito presente pelo meu olhar de fora, que o indígena tem uma relação com o brincar, com o uso de espaços amplos. Porque, na sua relação com o corpo, com o espaço, é muito diferente de a gente, embora em regiões urbanizadas. urbanizadas, como é isso? Como é a relação com essa ludicidade? Então, as crianças têm realmente esse espaço. Mas, assim, nós entendendo que o indígena, a criança indígena, ela tem o espaço dela de brincar. Mas, tudo o que ela vai fazer, mesmo fora do lúdico brincar, ela vai, ela utiliza como aperfeiçoamento também. Então, assim, uma criança, a partir dos seis anos, ela vai aprender a fazer o arco e flecha dela. Ela vai aprender a fazer o peão de cabaça, ela vai aprender a fazer o tacape. Mas, naquele que ela está brincando, aprendendo a fazer, aquilo é o uso dela para o resto da vida. Porque ela vai ter que aprender a atirar com aquilo, ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, eles começam todo um processo de se tornarem xondaros, tanto o menino como a menina. Então, assim, é uma grande dificuldade aqui também no contexto urbano, porque tem muitas crianças que vieram com os pais para a faculdade e eles se sentem presos, tanto na brincadeira como na alimentação, que eles não comem qualquer coisa. Por incrível que pareça, fala, olha, ah, mas qualquer coisa são difíceis de comer, não é. É porque nós estamos acostumados a comer coisas sem agrotóticos, coisas naturais, é o peixe, é a caça e aqui não tem. E a brincadeira também é muito difícil, eles não se envolvem, eles não conseguem se achegar com as crianças aqui fora, porque é diferente. Eles querem subir na árvore, eles querem correr, eles querem ir para a cachoeira. Então, é uma grande dificuldade também para as crianças aqui. principalmente para as crianças. Os adultos, a gente entende que vem, você está indo por um propósito, e as crianças acabam tendo que vir arrastado, vamos dizer assim. Mas isso dentro da nossa aldeia é uma coisa que a gente ainda mantém. É uma brincadeira, mas também é um, todo um processo de aperfeiçoamento dele se tornar um guerreiro. Quais você vê atualmente as principais dificuldades com relação à questão indígena no nosso estado, ou até mesmo aqui em Campinas? O que você sente de maior dificuldade? Essa questão da visão ainda preconceituosa, estereotipada, do índio e não do indígena? Essa questão de, olha, de delimitação de terras, dessa briga por espaço, o que você aponta como maiores dificuldades? Ou essa questão de, realmente, o índio, o indígena, não ser visto pela sociedade, enquanto, como você mesmo colocou, a questão dos direitos. Se eu me declaro indígena, eu não vou ter tantos direitos como um outro cidadão comum. Eu também sou um cidadão comum, eu sou uma nativa, na verdade. Você é uma nativa. Por que isso? Por que decorre essa diferenciação? Então, que dificuldade você aponta, você, enquanto indígena, você encontra, ou você acha assim, nossa, isso é uma das coisas que realmente a escola, eu acho que deveria trabalhar mais. Porque essa é a dificuldade maior dos nossos povos. Olha, eu acho que a dificuldade maior em contexto urbano é a gente estar o tempo inteiro tendo que falar que nós somos indígenas. O tempo todo ter que provar que nós somos indígenas, nós temos uma cultura diferente e nós temos o direito de estar onde a gente quer estar. Essa é uma grande dificuldade. É você ter que fazer isso todos os dias, você se autodeclarar, autodenominar e bater o pé e falar, eu sou indígena e você vai ter que me aceitar porque eu sou assim, eu sou indígena e não vou mudar. Mas isso, infelizmente, é todos os dias. Existe essa dificuldade, eu fumo petinguá, que é um cachimbo sagrado. Tudo isso existe uma dificuldade. O indígena, ele vem para cá, ele precisa de um espaço para fazer os rituais dele. É uma coisa nossa. É uma coisa nossa. é um direito nosso. Se eu acendo o meu petinguá no meio da rua, meu, vira um circo. Porque eles querem saber o que eu estou usando, eles querem saber se é alguma coisa ilícita, eles querem saber o porquê que eu estou fazendo. Não é como qualquer outra pessoa que vai lá e acende um cigarro. Eu não tinha pensado nisso. Então, até a questão de um ritual, vocês não... Eu não tenho esse espaço para fazer um ritual. Eu preciso do fogo estar aceso ali. Eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso balançar minha maracá. E eu não tenho isso. E não é só o eu. É todos os povos indígenas que estão aqui na faculdade. Tem mais de 20 etnias dentro da faculdade. E todos nós temos o direito desse ritual. E todos nós fazemos esse ritual todos os dias. E nós não temos isso aqui. Então, assim, é um direito, na verdade, que tiram da gente. E é uma dificuldade muito grande você ser um indígena em contexto urbano. É um panorama tão complexo, né? Grande. É muito detalhe que a gente não conhece. E são muitas dificuldades que somente a pessoa que passa ela compreende. É difícil assumir o... entender o outro porque são situações muito pontuais, né? E a gente não... Nessa relação... E, na verdade, a gente não faz parte do nosso presente. É o seu presente. Isso. Às vezes, falar do outro é mais simples para nós porque a gente não vive a vida do outro. Agora, estar na pele do outro, vendo essas necessidades, não sendo compreendidas, não sendo atendidas, eu acho que é muito mais complexo, não é isso, né? Então, por isso, eu falei assim, quais são as dificuldades com relação à questão da educação da escola? Já que a gente... Nós temos como... como, vamos dizer assim, nosso trabalho, ali, educar. Educar para uma sociedade mais justa, para a questão de diminuir essa visão tão preconceituosa, tão estereotipada que a gente tem. e reconhecer que, apesar das diversidades, ou melhor, tendo as diversidades, é isso que nos enriquece enquanto pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, né? Nas minhas raízes, eu também tenho negros, eu tenho nas minhas raízes indígenas, eu tenho outras raízes também. Todos nós temos, o brasileiro tem. Só para o Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, a gente adora aquele livro, né? Ele falava disso, das raízes do Brasil. E é tão, assim, extremamente difícil entender como uma nação tão rica de povos, né? Que contribuíram para o seu processo de colonização, para o seu processo de formação territorial, econômica, enfim, tem esse tipo de divisão tão preconceituosa que quer, na verdade, deixar todo mundo numa caixinha, todo mundo igual, porque você é diferente, você tem uma cultura diferente, eu não posso te ver na sua diversidade, não posso ver a sua diversidade. Então, eu acho isso muito estranho, é muito louco isso. Sim, eu penso assim, com essa lei, eu acho que está tão... que falta é o respaldo, na verdade, né? Dos governos aí poderem manter as escolas com essa cultura. Porque, assim, falta de indígenas dentro de Campinas, não é. Porque nós temos aí na faculdade 22 etnias. São 22 etnias para se conhecer a cultura. Então, assim, se tivesse esse respaldo nas escolas, porque, afinal de contas, é o nosso trabalho. Então, assim, se tem esse respaldo com vocês, que vocês possam ir chamar um indígena para fazer um lúdico brincar dentro de uma escola, mostrar os brinquedos dos meninos indígenas, das meninas indígenas, fabricar com as crianças, mostrar a nossa cultura, seria tudo tão mais fácil, porque a lei está aí, né? Infelizmente, só não está andando, o que eu acho que realmente tem mais de 10 anos e ainda não... tem escolas que nunca recebeu um indígena. Então, assim, existe essa chance. Então, acho que é hora de bater o pé e falar, não, a lei está aí, a gente precisa disso, a gente precisa mostrar para as crianças, porque, como eu disse, a criança não nasce com preconceito, ela não nasce praticando preconceito, o racismo, ela não nasce. Então, a chance que nós temos hoje deles conhecerem o indígena, deles verem a cultura de uma forma diferente e saber que ela pode estar ali lado a lado com ele, é muito importante. E a chance está aí. E a nossa cultura, ela tem muito... a base dela é da cultura indígena, é o aipim, é a mandioca, é o nome dos rios, que a maioria, é o nome das cidades. A maioria do que a gente vê atualmente é de origem indígena. Sim. E muitas crianças, às vezes, nem conhecem, nem sabem que aquele nome é o nome indígena, que aquele produto, que a mandioca era muito consumida, era muito consumida. que o colorau que a mãe usa é o mesmo que eu utilizo para me pintar de vermelho. Que o genipapo que às vezes faz um suco é o mesmo que eu utilizo na minha pintura negra. Então, tem muitas coisas que eu falo, a mãe de vocês usa o colorau? Ah, tia, usa. Por quê? Porque é o que eu uso. Eu uso o colorau no rosto de uma forma diferente, mas eu uso. Então, realmente, é a chance que tem é fazer essa mudança com as crianças nas escolas. É interessante porque tem uma expressão antiga, que é vai tomar banho. Já ouviu? Vai tomar banho. Vai tomar banho. Então, onde vem essa expressão? Ela vem justamente da relação indígena com o colonizador português que não tomava banho. Sim. E essa expressão foi incorporada no dia a dia e atravessou dezenas de anos, séculos, e chegou até a gente. É uma expressão indígena, então? Falava para o europeu para ele tomar banho. E não tomar banho. E essa questão da cultura, do hábito de tomar banho, a gente também ganhou também. Sim, vem do indígena. Da herança indígena. Olha que legal. Agora a gente vai continuar e vai mostrar quantas que tem a educação também, com os professores materiais que trata dessa questão para enriquecer. Vamos lá? Muito bom. A gente vai dar continuidade, então, para você também conhecer o que a gente tem aqui de interessante. interessante. Bom, pessoal, então, há algum dos elementos que nós temos aí para poder enriquecer o trabalho de vocês, para saber mais sobre a temática indígena, contribuição da SEDUC. Nós temos aí na Rede Saber, bastante elementos na questão da videoteca, só colocar aí na busca cultura indígena, que vocês vão encontrar, por exemplo, história e cultura indígena, nós temos ali uma sequência de vídeos do bloco 1 ao bloco 4, onde tem no bloco 1 se os índios são todos iguais, quem são os índios no nosso país, no bloco 2, os dados demográficos do IBGE, bloco 3, ele vai falar um pouquinho a respeito da importância do índio para a formação de São Paulo, bloco 4, traz dicas de objetos de aprendizagem sobre a cultura indígena, como jogos, índios, no cinema, e na televisão, selos, cartões postais e mapas. E são vídeos curtos, no máximo 10 minutos, até menos, o que favorece a professora usar na sala de aula também. Muito interessante. Vamos lá. Bem, então a gente vai apresentar com vocês agora ação educativa que ocorreu na nossa escola. Nós temos uma professora que é a Juliana Perseguete, é uma professora de história, e ela trabalha com essa temática, se chama enriquecer o olhar e o repertório cultural dos alunos. Então, ela desenvolveu em 2017 essa ação na Escola Francisco de Assis, em que ela levou um grupo de indígenas lá, eles fizeram atividades de roda, no caso, temos uma aluna também falando um pouco da questão da relação aí, da localização, a gente chega no mapa, a gente chega na foto, ela mostra no mapa. Também teve, também, a visitação dos instrumentos, de colares, para que os alunos conhecessem. Então, a Juliana, deixo aqui um exemplo, que agradeço a Juliana também, ela proporciona essa ação para que os alunos também conheçam a cultura. e, além disso, esse ano, agora, recentemente, estando na Escola Cílio de Balcezente, a Juliana, a Juliana, desenvolveu outra ação que aconteceu recentemente via online. Inclusive, essa moça belíssima é sua... Isso, é parente, é a Tamicuã Pataxó. Sim. E é interessante... Ela é do povo Pataxó. Sua parente, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, parente que nós falamos são todos os 305 povos. Quando nós falamos parentes, pode ser o Pataxó, pode ser Nhandevo, Caiová, o Carajá, não importa, Funiô, Cariri, Xocó, são todos parentes. Nós nos acolhemos como parentes. Quando eu falo família, é sangue. É de sangue, mas todos nós somos parentes. Que ótimo. Bom conhecer esses elementos que fazem parte também da cultura. Bem, em relação a Pintampina, nós temos um museu que é o Casa Moura da Cidade, que a gente chama de Múrfe, e eles realizaram uma exposição. Eu estou apresentando para vocês agora essa página que fala sobre a exposição, para quem quiser conhecer o Museu da Cidade, ele fica lá no Cato de Vidro, próximo, dentro do Largo do Café, que é, que mais tensão, está no Parque Portugal, que é a Caparaz. Então, fica aí para vocês, quando a gente passar por essa fase, né, de distanciamento social, a oportunidade de vocês conhecerem essa exposição permanente que aqui está colocada. Isso que faz parte, né? Sim, eu fiz uma vistoria das peças, né, para a Adriana, junto com a Adriana Barão, e a gente estava para estar fazendo, mexendo em outras peças que é para a exposição. Vou dar uma olhada, vou tentar fazer algumas reconstruções de algumas peças que, infelizmente, acabou destruída com o tempo, tudo, mas eu faço parte também do museu nessa ajuda junto com a Adriana para a gente estar fazendo esse espaço assim, bem diversificado com a maioria das culturas mesmo e com a maioria das etnias que existem, porque tem bastante peça, realmente, peças maravilhosas que não dá para perder e que a gente vai estar montando lá mais peças. Inclusive, esse acervo, né, ele é um acervo que foi guardado, reservado há longas décadas atrás. Isso. E, no caso, o responsável por ele legal está sendo o Museu da Cidade e apresenta por meio da sua exposição toda essa riqueza cultural dos povos indígenas. Fica aí para vocês, professores e pessoas, conhecer essa exposição aqui em Campinas. Aqui em Campinas. E nós vamos ver um vídeo agora, vamos apresentar um vídeo para vocês, professores, em que a Adriana Barão, que é a diretora responsável por o Museu da Cidade, fez para a gente para a gente conhecer um pouco mais a exposição. Essa exposição chama-se No coração do Brasil, as múltiplas faces das nações indígenas ontem e hoje. É uma produção coletiva feita pelos estagiários do curso de História da Unicamp no segundo semestre de 2019. Sejam bem-vindos. objetos coletados pelo professor Desiderio Aitai em várias expedições pelo Brasil. Foram também catalogados de forma bastante detalhada e pertencem ao acervo do Museu da Cidade. Aqui nós temos mais tipos de flechas verificando que cada etnia produz de uma forma diferente e especial. Aqui nós temos sobre o plantio da mandioca, a importância da mandioca, a cesta de coleta de mandioca, a panela de se fazer o biju, os pilões ainda utilizados até hoje em várias regiões rurais e o processamento diferente da mandioca ainda na atualidade. Outros tipos de cestarias também são apresentadas como as cestarias para peixes, cestarias para carregar crianças como essa. Aqui é uma cesta para se pescar, é uma outra técnica para pesca. Temos diferentes tipos de flautas, esse é um tipo de flauta guarani e esse é um tipo de flauta nambiquara utilizada de forma nasal, chocalhos e adornos como esses pentes, brincos, colares colares e pulseiras. Ao entrar na exposição você pode verificar no mapa do Brasil onde se localizam as etnias que estão representadas nessa exposição. Ao lado do mapa você encontra alguns cartões com os nomes da etnia e ao virar o cartão você tem mais informações sobre cada etnia. Nambiquara, Carajá, povos do Xingu, os Terena, Guarani, Xavante, Bororo, Pareci. Essas são as etnias representadas nesta exposição. Temos a beleza dos cocares que ainda estão bem preservados e também temos as imagens de indígenas atuais também utilizando cocares para se falar um pouco do indígena na política e no contexto urbano atual. Hoje o indígena está inserido totalmente nas cidades, alguns deles, né? Não por isso perderam as suas raízes a sua cultura. Deixamos também com vocês uma... aqui uns sites, indicações para vocês de materiais. Tem um especial que eu achei muito interessante, Louco. Olha só, a Câmara... O Ministério Público Federal desenvolveu uma exposição e para quem quiser conhecer um pouco mais, eu deixei para vocês um link em que o professor pode ir lá imprimir a exposição e fazer a exposição dentro da escola. Eu achei uma ação muito educativa extremamente interessante porque vocês podem fazer desenvolver isso na escola e montar a exposição na escola. Olha que legal. Deixamos vários slides para vocês. Tem um site aí do IBGE, pessoal, que tem bastante informação a respeito da questão indígena, né? O do Comissão Pro Índio de São Paulo também tem um pouquinho a respeito disso que eu falei da questão da migração dos índios que estão agora vindo, tem bastante migração para o Estado de São Paulo, tem o Conselho Indigenista Missionário, Fundação Nacional do Índio, Instituto de Pesquisa e Informação Indígena, o Museu do Índio, que tem muitas informações também, e Terras Indígenas do Brasil, que fala um pouquinho a respeito da questão territorial, também muito importante aí para trabalhar com a questão da temática indígena. E não fica por aí, não, gente, tem mais material ainda que nós levantamos, tá? Existe uma biblioteca digital Kurt Nimo Indajú. Nimo Indajú. Ah, essa? Faz de novo, por favor. Nimo Indajú. Uau! Não ia conseguir. Pois bem, gente, essa biblioteca tem um repertório tão belíssimo que vocês podem acessar ou vocês podem desenvolver algumas ações com os alunos, tá? Lá tem livros raros, artigos, excitações, tese, enfim, né? Falando sobre as culturas. Então, fica aí o adíquo para vocês. Eu também deixei dois livros digitais, tá? Uma sobre a manifestação sociocultural indígena, que é o guia temático para professores mesmo, e o outro sobre os tambaquis. Sambaquis. Que a gente faz parte da história do Brasil e não é muito bem tratado, né? É vagamente tratado nos livros didáticos, não é mesmo? E um pouco sabe o que é isso. É verdade. Não tem milhares de sambaquis no Brasil. Muito. É muito. Você sabe? Bertioga tem. Tem? Pode comentar para o pessoal o que é isso? Os sambaquis, eles faziam aqueles, as urnas, né? E colocava conchas, né? Eles vão colocando conchas e são perfeitas, né? Uma em cima da outra. Em Bertioga, nós descobrimos que eram os tupinambás que fizeram como urnas. e lá também tem. Nós temos lá o Forte, né? Forte São João de Bertioga e lá tem algumas peças. E tem muitos daquias que alcançavam metros de altura. e é tudo perfeitinho, né? Todos eles colocam, vão encaixando conchas, 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 conchas e fica muito lindo. É impressionante esse lidar com a relação com o ambiente e também com a morte, não é mesmo? É. Muito bonito. Foi bem. A gente deixou em outros e outras dicas para vocês como o FastCart, podcast, podcast. E também um vídeo sobre a Amazônia Antiga, né? Feitas, né? Para atrizantes, também, para vocês. fundos, tá bom? Ele é um pouco mais longo no café, para professores para se atualizar a respeito. E que é a dica de vocês, professores? E até o próximo encontro, reunião de ATPC, tá? Espero que tenham gostado, tem sido muito produtivo, né? E foi um prazer, Lu, agradecer. Na VT. Muito obrigada. Na VT. E é isso aí, gente. Valeu, obrigada. Obrigada. Obrigada.